Eu não sou maluco! Ah, bom. Sou o Sherlock Holmes. Ah, o grande detetive? Claro, claro. Eu estou desvendando uma série de crimes que foram cometidos com um rifle. Em um deles eu descobri que não havia cabelos perto da vítima. Ah, é? E como é que você descobriu isso? Ah, isso aí é uma coisa muito lógica. O assassino era careca. Ah, meu Deus. Você não viu isso? O que foi isso? É a arma do crime. Mas eu não sei que arma é essa. Só sei que foram dados dois tiros. Foram dois. Ah, cheguei a uma conclusão incrível. Qual conclusão? O próximo tiro vai ser o terceiro. Ah, certo. Eu não sou maluco. Não, não. Sou o Sherlock Holmes. Só que o Sherlock Holmes tinha um mortomo chamado Watson. E ele sempre dizia assim. Elementar, meu caro Watson. Eu também tenho. Eu tenho o Watson. E ele sempre me pergunta o que eu gosto de fazer na hora da minha refeição. E o que você responde? Me alimentar, meu caro Watson. Me alimentar. O que é que é isso? Um homem roubou o meu vestido. Ah, vou descobrir quem foi. Com licença. Sim, sim. Ah, já sei quem foi. Já? Foi o Lombardi. Está aqui as impressões digitais do Lombardi. Do Lombardi? O Lombardi botou o dedo nessa mulher? Sim, sim. E deixou mais vestígios ainda. De pólvora? Não, do saco do Silvio Santos. E pra que o Lombardi ainda queria meu vestido? Ah, é. Elementar. O Lombardi tinha uma festa para ir e precisava de um vestido novo. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco.